Em Timon, uma tradição mantida, a de realizar o desfile cívico antes do feriado nacional de 7 de setembro. No desfile, o sentimento de amor à pátria, o nacionalismo e a memória e história da cidade de Timon. A gente vem contando a história de Timon através do hino de Timon. A gente começa ressaltando o povo timonense, toda a origem, faz esse resgate das barquinhas de Timon, que faz todo esse percurso desse povo forte, essa caminhada de Timon-Terezina. Também fazemos essa grande homenagem ao nosso padroeiro São José, através de seus fiéis. Cidadania de mãe para filha. Muito importante, é um orgulho, é o primeiro desfile dela esse ano. Eu, particularmente, nunca desfilei, mas a mãe sempre faz pelos filhos, né? E aí ela está como destaque da escola, né? Isso, como destaque esse ano. E continuar despertando na juventude a importância do momento de desfilar pelas comemorações da independência da pátria. É uma honra, né, estar levando o nome da escola no desfile, que é uma data muito importante, né? A maioria das vezes é sempre bom participar. Vai continuar participando? Sim. É muito bom desfilar, né? É uma honra desfilar logo pela escola Nazaré Rodrigues. Encerra, bravo povo inteligente, que se encerra todo o valor da nossa gente. Seed. 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 O que é isso?